Já no setor sociais e comunicação, o Parlamento Nacional pede a previsão do orçamento para a aquisição de carros funerários. Os deputados pedem ao governo que preva fundos destinados às autoridades municipais para adquirir carros funerários. Os transportes fúnebres que foram comprados em 2016 encontram-se avariados. A deputada da Fretlin, Helena Belo, disse que o problema da falta de carros funerários dificulta o transporte dos cadáveres para municípios. A parlamentar do Conto, Domingos dos Santos, afirmou que a proposta é considerada urgência por causa de alguns cadáveres que foram transportados pelo transporte lizeiro. Questionada sobre o assunto, a ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta, reconhece a escassez de carros funerários. A governante pede aos parlamentares que retirem a proposta em causa, porque a aquisição de carros funerários está em processo.